Foi um momento de garantia de recursos, garantia de estabilização, garantia de não aumento de carga tributária. Então, assim, foi um momento importante para sensibilizar os deputados. E é isso que o Agnaldo está fazendo com todas as bancadas e todos os partidos. E, assim, a gente está muito crente, muito motivado, muito confiante que isso possa acontecer amanhã. Mas ele sinalizou que vai fazer as mudanças que os governadores do Sul e Sudeste pediram? Não, vai sim. Ele está conversando, ele conversou ontem à noite, hoje já está reunido. Eu acredito que ele vai mexer no texto para fazer alguma modificação para poder garantir a confiança dos governadores em relação à Câmara de Gestão, ao Conselho Gestor, aos repasses, para que a gente possa mexer no texto agora e aprovar na Câmara. Mas a bancada fechou questão? Diz que vai votar toda favorável à forma de reforma? Não, a bancada, a maioria fechou questão, mas os outros ainda estão aguardando, porque, assim, cada deputado tem uma ligação com o seu governador, né? Então, tem alguns governadores que ainda estavam, antes dessa conversão ontem à noite, que estavam ainda conversando. Eu acho que é hoje, eu acho que a gente tem um entendimento geral e resolve. Obrigado. Obrigado.